Hoje ela vai sair pra dar problema Ela é mulher demais pra se esquemar O seu decote ousado é só detalhe Aposta no sorriso, usa pouca maquiagem Ela sabe provocar Desce câmera lenta, difícil acompanhar Bater vida, mexe com maldade Não sobra uma inimiga no combate Bate, 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 bate o bumbum Bate, 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 bate o bumbum Bate, bate, bate o bumbum Bate, bate, bate o bumbum Bumbum covarde, bate, bate, bate O bumbum Hoje ela vai sair pra dar problema Ela é mulher demais pra se esquemar O seu decote ousado é só detalhe Aposta no sorriso, usa pouca maquiagem Ela sabe provocar Desce câmera lenta, difícil acompanhar Bater vida, mexe com maldade Não sobra uma inimiga no combate Bater vida, mexe com maldade Não sobra uma inimiga no grosso, usa pouca maquiagem Bater vida, mexe com maldade Não sobra uma inimiga no bogate Bater vida, mexe com maldade, bate o bumbum, bate Bater valido Vcenderай amando a inimiga no grosso, você tem com maldade Bater vida, mexe com maldade, bate, bate o bumbum Bate, bate, bate o bumbum, bate, bate o bumbum dela Covarde, bate, bate, bate o bumbum, bate, bate o bumbum, bate, bate o bumbum, bate o bumbum, bate o bumbum dela Dele DJ, Neblena, Julesil, MC Lau e Herbert Richards Ela tem um bumbum covarde